Jennifer Marie Morrison é uma atriz, modelo, diretora e produtora cinematográfica americana mais conhecida por sua participação nas séries 11 upon a time como Emma Swanee House e como doutora Alison Cameron Jennifer Morrison nasceu em Chicago e cresceu em Arlington Heights, Illinois. Seu pai, David L. Morrison, era professor de música que foi nomeado a Professor do Ano pela Câmara de Educação do Estado de Illinois, em 2003. Sua mãe, Judy Morrison, também era professora. Ambos já estão aposentados. Jennifer se formou na Prospect High School em 1997, quando os pais dela também trabalhavam lá. Durante seu tempo lá, ela tocou clarinete na banda da escola e cantava no coro. Morrison também tem dois irmãos mais jovens, Julia e Daniel Morrison. Após o colegial, ela frequentou a Loyola University Chicago, onde se formou em teatro e fez um curso menor em inglês antes de terminar o curso em 2000. Estudou com a companhia Spetno e o Lafiatre Company antes de se mudar para Los Angeles para seguir uma carreira no cinema e na televisão. Morrison começou a sua carreira como modelo mirim, aparecendo em anúncios impressos para a JCPenha e Montgomery Ward e comerciais para a Rice Krispies e Mandos. Aos 10 anos, ela foi destaque na capa da revista Esportes Illustrated for que diz com a estrela do basquete, Michael Jordan. Ela fez seu filme de estreia aos 15 anos como a filha de Richard Jerry e Sharon Stone, no filme de 1994, Intersection, Uma Escolha, Uma Renúncia e, mais tarde, apareceu como Samantha em Arcos do Além com Kevin Bacon em 1999. Seu primeiro papel principal veio em 2000 no filme Lenda Urbana 2, desde então, ela tem, aparecido em vários filmes, como Manobras Radicais com Arden Brood, Sobrevivendo ao Natal com Ben Affleck e James Gandolfini e Senhor. Ente Senhora Smith com Brad Pitt e Angelina Jolie Na televisão, ela já trabalhou em diversas séries, incluindo os hits Tati Tbayangel e Dawson Skrick antes de desempenhar o papel da imunologista doutora. Alison Cameron em House MD Em 2004, ficou estrelando ao lado de Hag Lauri. Em 2006, ela estrelou e produziu o filme Independente Fleerist. Em 2007, Morrison apareceu como Kirstie James no videogame Kamandand Kaker 3, Tiberium Wars, uma personagem que frequentemente interleide com o jogador. Ela também foi selecionada pelo TV Guide para o seu top 10 das mais sexy estrelas da TV. Seu colega de série, Omar Epps, escreveu um depoimento para ela que dizia, Ela é humana uma leveza e tem uma linda alma. Quando ela ri, todo mundo ri. Em 2007, ela fez os filmes Big Stan, Arrebentando na Prisão juntamente com Rob Schneider e The Murder of Princess Diana, um filme para a TV, baseado no livro de mesmo nome escrito por Noel Batam. No filme, produzido pela Lifetime e o Working Title Television, Morrison retrata uma jornalista americana, chamada Raquel, que é testemunha do acidente que custou a vida de Diana, a princesa de Gales. Em 2009, Morrison apareceu na cena de abertura do filme Star Trek, de J. J. Abrams, como a Inuna Kirk, mãe de James T. Kirk. Morrison também apareceu em vídeos musicais das bandas Jacques Mannequin, Nicky Lachey e The Danaz. Ela atualmente é representada pela agência Abrams Artists Agency. Estreou em 2011, como protagonista da série da ABC Once Upon a Time, como a personagem Emma Swan, filha do Príncipe Encantado e de Branca de Neve, que voltava para quebrar uma maldição lançada pela Rainha Má. No dia 08 de maio de 2017, a atriz anunciou a sua saída da série. Jennifer no Festival de Filmes de Toronto em 2013. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.